Combustível mais limpo que polui menos o meio ambiente. A partir de novembro, entra em vigor a regra que estabelece um percentual mínimo de 7% de biodiesel no óleo diesel vendido nos postos de gasolina. A partir de 1º de novembro, os postos de combustível deverão vender apenas o óleo diesel com percentual mínimo de 7% de biodiesel. Este é o segundo aumento de percentual nos últimos três meses. Desde julho, já era obrigatório a adição de 6% de biodiesel. O aumento da adição do biodiesel reflete na produção brasileira desse combustível, que atingiu em julho o maior volume mensal em 2014, com 302 mil metros cúbicos, quantidade 26% maior do que a produzida em junho. No acumulado do ano, a produção do combustível atingiu 1.793 mil metros cúbicos, que representa um crescimento de 8% em comparação ao mesmo período em 2013, quando foram produzidos no país 1.660 mil metros cúbicos. Além de beneficiar o meio ambiente, já que torna o combustível menos poluente, a medida também favorece os agricultores familiares. De acordo com a lei, o biodiesel adicionado ao combustível deve ser fabricado preferencialmente, a partir de matérias-primas produzidas pela agricultura familiar.